Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo aqui de hoje, galera, vou trazer pra vocês aí uma gameplay jogando online aí pela primeira vez, beleza? Lembrando que o modo que eu mais gosto de jogar é esse último aqui, o Temporadas. Eu até hoje não cheguei a jogar ainda o FIFA 22 online, que eu tô meio, tava meio sem tempo, né? Vou tá mostrando pra vocês aqui, galera, o Temporada, no caso do FIFA, é como se fosse divisões online que tem no PES. Aqui é o Temporadas, que é o meu modo favorito, que eu gosto de jogar. Aqui a gente começa na oitava divisão. Lá no FIFA 20, se eu não me engano, ou 19, você começa na décima divisão, se eu não me engano, beleza? Lá embaixo, ó, temos os requisitos, ó. Oito pontos você é rebaixado, se você fazer menos de oito pontos. Se você fazer 12 pontos, você tem acesso à sétima divisão. E se fazer 15, você é campeão da oitava divisão, beleza? Vamos lá, já vou botar aqui pra jogar a partida. Pra buscar o oponente. Aqui a gente tá a Manchester City, mas eu vou começar com o Real Madrid, que é o time que eu mais utilizo. E, inclusive, galera, eu gosto de jogar com um time que pouca gente não joga. Ou seja, o PSG é um time muito bom, muito forte, mas muita gente joga. E eu acho meio estranho você jogar 10 partidas aí e ser PSG contra PSG. Aqui a minha formação já está salva. Vou estar mostrando pra vocês o jeito que eu jogo. Eu vou jogar nesse 4-3-3 em linha inicialmente. Por que inicialmente? Dependendo do adversário. Se for um adversário que toca muita bola na defesa, eu faço isso daqui, ó. Aperto L2. Essa última opção aqui, ó. Ultra ofensivo. Eu boto lá na hora de jogar com a setinha. E quando o adversário tá tocando muita bola na defesa, eu avanço os meus meios de campo, galera. Isso mesmo. Eu avanço. Porém, aqui tá invertido, né? O Vasco e o Cruz. Aqui, agora tá certo. Eu avanço. Se for um adversário que joga aí mano a mano, pau a pau, eu não jogo desse jeito. Eu jogo desse jeito aqui, já o padrãozão. Eu já mexi aqui no banco de reservas. Temos o Beio, né? Que voltou do empréstimo. Tiramos o Marcelo, né? Que o Mendy é muito melhor que ele. Algumas coisas ali. E o Alabá vai jogar aqui titular, né? Vou estrear ele jogando aí no meu time, beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas. Já vamos pesquisar aí o nosso adversário. Será que vamos tomar goleada? Será que vamos golear? Será que o adversário vai derrubar o jogo? Vai depender aí da nossa busca. Vamos estar buscando aí o nosso primeiro oponente. Eu ainda não joguei a gameplay, né galera? Tem algumas coisas aqui que mudaram. No FIFA 21, você apertando analógico, ele era bem de finetão do FIFA 20. O FIFA 20 era muito melhor pra jogar. O FIFA 21, ele ficou muito rápido. Quando eu comecei... Opa! Essa câmera aqui também já mudou. Não era essa câmera desse jeito, não. O FIFA 21, galera, quando eu comecei a jogar ele online, no começo foi um pouquinho ruim pra adaptar. Porque ele era um jogo muito rápido. Tava rápido demais. Mas depois que você pega o estilo de jogo, não tem erro. Vamos lá, vai começar a partida. Provavelmente o adversário pegou o Liverpool. Ó, pegou o City. Já queimou minha língua. Geralmente as pessoas pegam ou o Liverpool ou o PSG. Vamos jogar aqui no Etirate. A gente começamos a partida. Opa! O comando ali tá errado. Vou ter que mudar ali. Já apertamos Start aqui, galera, que eu vou tirar o nome. Não gosto de jogar com o nome desse jeito, não. Beleza? Eu vou jogar com o nome dos jogadores. Vamos lá. Vamos fazer o jogador passar. Passou. Demorou demais. Vamos dar um drible aqui. Opa! Travou. Conseguiu fugir. Perdidão. Vamos lá. Vamos mudar aqui a configuração rapidinha do controle. Personalizar controle. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. O nome tá lá. É lá no começo. Aqui, opções. Indicador. Nome de jogador. Aí, ó. É isso aqui. Vamos lá. Vamos lá jogar. Agora ficou do jeito que eu gosto de jogar, né? Opa! Continua. Ah, a bola é nossa, Juízes. Tem que ficar esperto com esse Stelling aí que o cara corre. Marca muito bem aí o adversário. E a defesa furou. Vambora. Pega a paçoca não, meu filho. Temos também as animações, né, galera, que eu gosto muito das animações do FIFA. Não sei como é que tá aqui pra fazer gol de cabeça, se mudou alguma coisa. Ih, entregou a paçoca. Entregou a paçoca. Tá tudo bem. Isso aí, mandou, mandou ligar. O jogador ali saiu correndo. Não tem problema, dá pra virar o jogo, tranquilo. Deu um bug ali meio rápido. Deu um bug ali meio rápido. Nossa, entregou a paçoca é gol. E entregou, será que tá aquela comemoração aqui ainda que eu gosto? Ah, ainda tá. Essa comemoração aí é R2 pulado duas vezes, galera. É o canalógico direito. Eu gosto dessa comemoração aí. O cara entregou a paçoca ali. É, aparentemente, não... A gameplay não mudou nada, né? No PS4, tá, gente? Que no PS5 deve ter mudado alguma coisa. Tá esperto com esse estéril aí. Ele corre demais. Entrega a paçoca não, meu filho. Esse comando aí, esse macetezinho de tocar ali já é manjado. Vamos lá, vamos meter a pedrada aí, meu filho. Opa. Esquecemos ali de correr. Vamos lá, Aba. Vai se mole, não. Vambora. A razaia ficou fora de posição. Faz essas bolas aí que você rebate e volta quase pro pé do adversário. É tenso. Vamos lá. Contra-ataque perigoso. Sabe como conseguir fazer esse gol? Opa, correu demais. Era aqui embaixo, mas o jogador não apresentou. Marcar esse estéril aí. E se correr... É só marcar aí. Sem correria. Olha o Vinícius Júnior sozinho, ó. E bolão, mas perdeu o lance. Opa. Opa. Marca o Stereg. Ih, rapaz. Conseguiu. Cadê o Vinícius Júnior? Opa. Vai, Vinícius. Hum... Marcou. Faz o gol, Vinícius. Nossa, segurou. Vamos andar na área. Vamos dar essa bola na área, hein. Nossa. Olha o Stereg. Marca o Stereg, hein. Opa. Achei com a bola. Ih, rapaz. Foi boa ainda. De Bruyne. Tentar virar o jogo. Aí a gente avança o time pra me mostrar pra vocês como é que é a formação que eu falei. Hazard. Modric. Hazard passou. Não adianta quebrar não, meu filho. Faz, Bezema. Faça, velho. Na hora que travou, o cara errou a finalização. Ali a rede tá meio estável. Mudou nas costas do adversário. Vai, Bezema. Passou na hora errada. Entregou a paçoca. Entregou a paçoca. Entregou a paçoca. 2x1. Será que alguém cansou? Aí, isso aí já é uma coisa nova que colocaram aí, que não tinha. Vambora pro jogo. Se eu avançar o time agora, vai dar prejuízo pra mim, porque ele tem um estéril e o estéril é muito rápido, cara. E tem ninguém lá na frente. Vambora. Vambora. Faz o seu, Vinícius. Faz o seu, Vinícius. Pra fora, velho. Pra fora, velho. Maxi Stereg aí, meu filho. Deixa ele passar sozinho, não. Nossa, na trave. Ah, tá de sacanagem. Esses golzinhos aí que matam. Apretei o quadrado pro cara dar um bagão, hein. Deixa eu avançar o time aqui agora, cara. Fazer aquele negócio lá que eu falei. O time tá avançado, hein. Vai ficar congestionado. O cara ficou travado ali, velho. O time tá, tá bem avançado ali. Nossa. Ele tá conseguindo travar na hora certa. Ó, como eu falei, ó. O time ficou vulnerável à defesa. Nossa, vai ser rebatida no pé do adversário que mata. Epa, vai pedindo, não. Nossa, demora muito. Rapaz, eu toquei a bola ali. O cara tocou errado, velho. Ah, isso aí é sacanagem. Tem uns lancesinhos aqui. Desanima, cara. Faz, vai. Isso aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver a comemoração qualquer. Ah, abismar. Quase quebrou a coluna. Ó, como eu falei, galera. Meu time tá bem avançado. Ele tá bem vulnerável, ó. Não. Opa. Rapaz. Meu time tá bem avançado, galera. Ele fica meio doido, o adversário, ó. O time bem, bem lá na frente, né. O cara não sabe bem, mas é bem o que fazer direito. Esse espaço errado que mata. Agora eu vou tomar um gol por causa de um passo errado. Também que esse Rodrigo é meio lento. Quem quer sair ali? Modric. Meu time, como eu falei, tá avançado. O cara não sabe marcar direito, ó. Vou dar lá em cima. Nossa. Vai, Zezemar. Nossa. Esse R2 quadrado aqui tá muito descalibrado, cara. Tem que ser um toquinho. Eu, hein. É agora, hein. É agora. Nossa. E agora, hein. É agora. Como é que esse goleiro pega, velho? Vou dar essa bola na área. Vai, Maurício. Nossa senhora. Não tem ninguém aqui pra tocar. Até que fim, velho. Tá doido. Pede não, meu filho. Rapaz, tomar gol do Militão. Sacanagem. Éder Militão é o nome dele. Tá na hora de mexer o time. Minha formação. Como eu botei o time lá avançado, galera. O cara ficou sem... Sem reação, né. Pra marcação. Porque ele não tá esperando o time avançado. Só que aí o time fica vulnerável em questão do... De jogador rápido. Como estéreo. Né, pra tocar o meu negócio. Deixa eu ver quem vai sair. Olha aí. Já vai mexer no time. Vou mexer no meu também. É nessa hora aí que ele vai olhar a sua formação, né. Deixa eu ver. Lembrando pra quem não sabia. Você aperta triângulo. Você escolhe o jogador que você quer colocar. Eu acho que eu não vou mexer em nada aqui, não. Deixa eu ver. O Beio. O Beio é canhoto. Deixa eu botar o Beio pra jogar. A gente deixa o Hazard pra jogar lá na... Pra jogar no meio campo ali, ó. Deixa eu ver o Hazard aqui. Aí. Vambora, vambora. Ah. Vai se. Fico bolado com um tomo gol assim, velho. Olha só, velho. Vou colocar de um passo errado, né. Nossa senhora. Ai, ai. Ai, meu filho. Inadmissível isso, velho. Vai, meu filho. Vai, 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 vai. Ah, não. Corri demais. Peguei a chance de fazer o gol. Nossa. Err, ficou errado. Será que fez falta ali? Perdido. Rapaz, esse cara aí, corre. Ah, doido. É, em questão de... De rede, essas coisas assim, o jogo não tá ruim, não. Ih, opa. O espaço de primeira tá muito ruim, cara. Nossa. É, ficou 3x3. Gostei da primeira partida aí. Conseguimos um ponto. E é isso daí. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscrevam. E até a próxima. Tchau e fui! Tchau e fui!